Olá, olá, boa noite. Estamos ao vivo. Opa, opa. Vamos entrando, galera. Falar sobre publicidade médica. Olá. Ó, o bichinho já entrou aqui. Deixa eu adicionar. Vocês estão me ouvindo? Vão falando aí, viu? Porque da última live no celular deu pra aula. Opa. Com o Alberto. É esse sotaque maravilhoso. Eu mesmo. Ô, nem me falem que eu tô com saudade do sotaque carioca, velho. Você já voltou já? Já tá no Bahia? Já, só passei junho aí. Mas fiquei com saudade, viu? É. Gostou? Gostou lá do lugar que você ficou? Sim, muito, velho. Amei o PPMG. É. Tá me vendo bem? Me ouvindo legal também? Tô, tô te ouvindo bem. Eu juro que eu tava pensando agora assim. Eu falei, rapaz, será que de um momento vai de jala, de... É. Advogado é chato. Advogado é chato. É o nosso uniforme e não tem jeito. A gente não é tão moderno quanto o seu Instagram. Deveria. Mas não é assim, não. Então, beleza. Tá me ouvindo bem, né? E aí, irmão, galera, vou aproveitar aqui pra dar o espaço pra você se apresentar, até também pra apresentar o seu trabalho, pra galera te conhecer e te acompanhar, que vale muito a pena. Não, obrigado. Obrigado pelo espaço aí. Eu agradeço o convite, né? A gente já vinha trocando há algum tempo no WhatsApp. Como essa baiana veio parar aqui no Rio, a gente, a maior parte do tempo, ela tá longe aí. De forma remota, ela se faz muito presente. E aí, ela me fez esse convite. Eu sou o João Bento, sou advogado. Já tô no Direito Médico já há um ano. Eu advogo nessa área e também dou aula pelo Jaleco Acadêmicos, onde a gente se conheceu, né? Nos encontros de oratório. Enfim, eu já me dedico ao Direito Médico vai fazer um ano, na verdade. Tô até pensando em fazer uma tatuagem pra comemorar. Mas o fato é que eu já tô me dedicando nessa área. Na graduação, assim, falando do Direito e o Direito Médico. Na graduação, a gente não tem contato com o Direito Médico. É realmente uma matéria de pós-graduação, né? Então, pra quem se dedica aos estudos nos casos concretos, como eu tô fazendo agora. Eu tava tendo uma experiência em um curso de pós-graduação. Não me adaptei, não gostei do formato deles. Muito longe, muito acadêmico. Assim, é bom também. Mas pra prática, eu não tava atendendo a minha demanda. Enfim, já tenho clientes que são médicos. Então, naquele momento, não fazia tão sentido a parte acadêmica. Então, até a ideia do Jaleco, como é trazer também essa parte mais prática. E também trazer algo que vai gerar valor diretamente ao aluno de medicina. Porque, assim, vocês têm várias questões. Inclusive, é muito comum, formando de medicina, né? O médico recém-formado abriu uma PJ. A gente vai falar disso na aula também, pra dar um norte a esse profissional de como ele vai agir. Então, assim, a ideia, na verdade, é trazer muito a prática. É claro que a parte acadêmica é muito importante. Eu também olho pra ela, mas nesse momento não fazia tanto sentido. Então, é mais ou menos essa a minha atuação, é muito na prática mesmo. É um tema pertinente, porque pra gente, na medicina... Eu até já cheguei a comentar isso contigo. Também tem uma falta. A gente tem a demanda, mas a gente não tem esse recurso. Então, assim, só o fato de já ter direito médico na plataforma do Jaleco já é um diferencial. Porque a gente não tem acesso a esse tema na faculdade. E esse espaço que a gente também tá oportunizando aqui pra galera é muito importante. porque não tem o seu Instagram e de outros profissionais, assim, não é a maioria. Muitas vezes não é um nicho. Não, é um nicho muito pequeno. É muito pequeno. E tanto que é engraçado, porque se pra você é distante... Os meus colegas do direito, quando eu falo que tô atuando no direito médico, eles mesmos já... Direito médico? Isso é o quê? Responsabilidade civil? Aí puxa uma matéria que fala sobre erro médico. Que é uma matéria já maior da área cível. Que também faz parte desse, vamos chamar assim, esse arcabouço, essa gama de conhecimento do direito médico. Também fala sobre responsabilidade civil. Só que é só isso aqui. É um pouquinho, um pouquinho do direito médico, né? E como tem muitas resoluções do Conselho Federal de Medicina, e aí entra naquele dilema, né? O médico, ele estuda a vida. Vocês estudam o tempo todo, e muito. E aí a parte técnica. Qual é o médico que vai se importar tanto e aprofundar no conhecimento das resoluções que orientam a atuação médica? Que não são menos importantes por isso. Mas também fica difícil, né? O médico fica soterrado, porque ele tem que ficar preocupado com a demanda dele profissional e também como atuar. E aí é uma dor que, assim, acaba demandando de outros profissionais também para que ele possa estar realmente amparado, vamos dizer assim, juridicamente. E também de acordo com as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que são muitas. Tem para tudo. Tem para todo gosto. E renova, atualiza, porque ela já segue uma linha do direito. É uma ideia ali, é a parte do direito médico dentro do Conselho Federal de Medicina. Então se atualiza muito como a medicina. Então, assim, eu entendo como humanamente impossível. E precisa mesmo ser advogado, porque é aquele extremo. A lei não sei o quê. Meu Deus. Não, é. E vem a parte técnica também. Focando, Benchinho, na questão, assim, da pandemia, que foi também um momento que teve uma explosão, assim, no digital. Então a gente está vendo muitos Instagrams, assim, profissionais. Muita gente na medicina migrando para utilizar o Instagram como uma rede profissional. o YouTube, enfim, tantas outras redes sociais. E o nosso tema aqui, ele vai abranger isso, mas muito mais. Então, que dá até um gancho aí para você poder explicar para a gente o que é publicidade médica. Claro. Porque agora com a live, eu fui dar uma lida e aí eu percebi que vai além das redes sociais, né? Que a gente acaba ficando muito preso a isso aqui, mas é muito mais do que isso. É, com certeza. Eu vou até pontuar esse seu comentário, que ele é muito pertinente. Eu acho que com a pandemia, muitos profissionais liberais, eles tiveram que se reinventar. Isso é um fato. Então, assim como os médicos, que também querem comunicar o seu trabalho, que a gente vai chegar nessa conceituação de publicidade médica, outros profissionais, assim como eu, eu também sou filho da pandemia, vamos dizer assim, né? Eu fui para o meio digital depois da pandemia. E aí os profissionais tiveram que se reinventar, porque não tem mais aquele dia a dia ir para a rua, conhecer pessoas. O dia a dia do advogado de ir ao fórum e lidar com pessoas... Eu fiquei enclausurado em casa, porque para mim é muito difícil. Eu sou muito da interação social, eu sou de humanas. Você também é de humanas, né? De certa forma. Mas eu senti muita falta e acabou que os profissionais acabaram sendo induzidos a isso. E com isso, nada diferente do que o boom do meio digital ser utilizado em ampla escala. E aí começam a dar os problemas, né? Porque ainda que tivesse já um parâmetro e tivesse um direcionamento, quem é que se dedicava a isso com seriedade? Muitas das pessoas que já se dedicavam de forma profissional no Instagram eram vistos com o blogueiragem, né? Tinha aquele preconceito. Blogueirinho. É, blogueirinho. No meio médio isso é muito forte ainda. A gente está rompendo, mas ainda tem esse preconceito, essa ideia de até querer diminuir quem está aqui nas redes sociais. Achando que a pessoa está só pegando a onda da fama, né? É, e não tem nada a ver. Você pode utilizar essa plataforma como vocês fazem para trazer tanta informação importante. E, assim, acaba, quem falava isso, quem tinha essa visão, hoje teve que fechar a boca e vir para cá. Porque não tem muito o que fazer. Você está em casa, você tem o meio digital, por que não utilizá-lo? E aí, já fazendo um gancho da conceituação do que é a publicidade médica, basicamente, assim, para a gente passar a ideia para todo mundo aí que está nos assistindo, é comunicar ao público por meio de qualquer anúncio, propaganda ou publicidade. Então, assim, a gente tem que entender que qualquer momento em que o médico, ele comunica ao público leigo, ou também, de forma técnica, a gente vai chegar lá, ele já está fazendo uma publicidade médica. Então, o médico tem que ter muito cuidado, ele tem que ter muita responsabilidade. Eu até, na aula sobre publicidade médica, que foi há pouco tempo gravada, eu mencionei que o médico tem que ter muito cuidado, porque o fato é que o peso do status social do médico, quando ele fala, as pessoas respeitam demais. Eu até brinco, eu brinco com o Lucas Campos, que ele é um amigo pessoal, é o nosso diretor do Jaleco. Ele, às vezes, eu vou com alguma dúvida, né? Pô, meu Lucão, dá uma olhada nisso aqui. O que é isso? Você sabe? Você entendeu? E ele faz uma brincadeira, eu fico cheio de medo. Eu falo, cara, não brinca assim. Não brinca, você é médico, você tem muita responsabilidade do que você está falando, pelo amor de Deus. É claro que ali mesmo ele já explica. A zoeira, né? A zoeira é válida. Mas o fato é que o médico tem um peso muito grande. Então, quando ele vai às redes sociais, como vocês fazem, tem toda uma leitura ali do conteúdo, tem que ter um cuidado muito grande no momento de comunicar ao público. E é por isso também que eu já te parabenizo, não só pelo seu trabalho aqui dentro do Instagram, que é muito legal. E, assim, você tem o cuidado de falar sobre esse assunto, porque, assim, ele acaba sendo negligenciado muitas das vezes. O médico acredita que ele pode chegar ali e falar da forma que ele quiser. Não é isso. Pode entrar num comportamento autopromocional, pode entrar num comportamento sensacionalista que a gente vai falar. Então, assim, tem várias nuances que, se você não olhar, se você não tem o cuidado de fazer da forma adequada, você pode estar aí no foco do seu Conselho Regional de Medicina e acabar sofrendo um processo ético-disciplinar. É claro que a gente também tem que falar a verdade aqui. Eu não vou vender o mundo de ilusão. Existe um mundo real do direito e um mundo ideal. E aqui um abismo entre esses dois. Porque você imagina a quantidade de profissionais que estão hoje no meio digital. Como fazer para fiscalizar todos esses profissionais? É sempre muito difícil. E aí entra na ética do profissional. Entra ali na responsabilidade de comunicar uma informação precisa e técnica. Então, são vários detalhes aqui. E muito importante, não sei se você tem alguma audiência sobre o pessoal do marketing, o pessoal já mais técnico no marketing. Eles devem estar me execrando agora. Nossa, ele misturou publicidade, propaganda e anúncio. Falou que é a mesma coisa. Galera, calma. Fazer uma defesa que advogado se defende logo, antes de qualquer problema. Já fazendo a minha defesa, isso é a visão do Conselho Federal de Medicina. É o entendimento da resolução 1974 de 2011, que é assim, vamos dizer, que é a cartilha da publicidade médica. É ali que realmente a gente centraliza várias informações e consegue ter, a partir dessa resolução, as informações necessárias para que você construa uma boa publicidade médica de acordo com os parâmetros do Conselho Federal de Medicina. Mas, assim, você não pode olhar de forma técnica para essa conceituação. Porque, assim, existe até hoje, assim, falando, dá só uma pincelada, porque senão a gente fica numa parte muito técnica e fica maçante. Mas, hoje, a discussão é uma das maiores discussões do Conselho Federal de Medicina dentro do direito médico. Inclusive, o último congresso de direito médico foi feito de forma online através do YouTube devido às circunstâncias da pandemia. Falaram sobre publicidade médica. E existe uma discussão acerca dessa terminologia, que ela não é adequada, ela é a técnica. Porque é incrível. Você vê um congresso de direito médico. Nossa, Ana, tem de tudo. Tem médico que também é advogado, tem médico também que tem marketing também. É incrível isso. Mas, enfim, e aí, esse professor Alessandro Timbó, ele trouxe a diferenciação de propaganda. Inclusive, só parênteses e, Betinho, ele é baiano, não é? Ele é baiano, é? Eu não lembro. Eu não lembro dessa informação. Você está falando, eu vou deixar. Alessandro Timbó tem um irmão gêmeo. E o irmão gêmeo apresentava um programa aqui na TV Bahia, Mosaico. Nossa, que legal. Pior que agora, lembrando assim, que eu assisti esse congresso, é verdade, ele tem o sotaque. Dois horas em Salvador. Pô, que legal, cara. Que legal essa informação. Legal. Agora, tudo é remédio de Bahia. Depois que a Ana Elisa apareceu na minha vida, a Bahia agora tomou um espaço grande. É verdade. Eu quero conhecer. Eu ainda não conheço. Mas, falando dele, ele trouxe essa discussão mais técnica, né? sobre essa terminologia que a gente não vai aprofundar aqui, mas quem tiver interesse em aprofundar no conhecimento da publicidade médica, as colocações da... Na verdade, foi feito um dia só para a publicidade médica, para você ver o tamanho e a importância. E aí, se você for no YouTube e colocar Congresso de Direito Médico, Conselho Federal de Medicina, você vai achar lá o dia que foi dedicado à publicidade médica. Então, realmente está nos holofotes do Conselho Federal de Medicina essa discussão. Pode ter certeza. em alta mesmo. E aí, Benchinho, eu estou aqui dando uma olhada no nosso... É, pode olhar. Na nossa roteira para lembrar, então, para a galera dos princípios, né? Tem alguns termos aí que eu realmente não sei distinguir, então seria bom você diferenciar assim para a gente, porque, na verdade, esses são os princípios que a gente tem que aplicar em tudo que a gente vai postar, né? em tudo que a gente vai fazer referente ao marketing, à publicidade, e a gente precisa atentar para isso. Então, é importante você conceituar bem para a gente. Claro, eu vou trazer aqui os quatro princípios éticos no momento da publicidade médica. Ou seja, o médico tem que estar preocupado em sempre respeitar esses quatro princípios de forma conjunta. Não é exclusivo. Ou seja, não é um ou outro. Tem que ser os quatro de forma conjunta. Ou seja, ele tem que respeitar o princípio da veracidade, parece um pouco óbvio esse, né? Chega a ser... Deu uma travada. Está carregando aqui. Foi só para mim? É, deu uma travada. Calma aí. É, deu uma travada do ventinho. Eu não sei se foi a minha internet. Não sei agora. Vou esperar um pouquinho. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. A gente estava começando pelo primeiro princípio que é o da veracidade. Sim. Que parece um pouco óbvio, né? Profissional, um profissional dedicado à área da saúde. Ele tem que falar uma coisa que é verdade, mas em tempos de cloroquina a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, ainda que seja... É isso que eu ia falar. Que quando a gente... Quando eu vi esse tópico, eu só me lembrei da situação da pandemia. Porque, infelizmente, o que a gente mais viu da saúde, médicos, defendendo o tratamento sem... Que é algo que no próprio... Naquele do CFM, né? Sobre publicidade médica. Eles deixam bem claro que a gente precisa estar ali com evidências científicas. Então, essa veracidade... Você foi cirúrgica. Perfeito. Verdade. Não é a verdade que o outro acredita. É a verdade que a ciência diz, né? Deu um delim aqui, mas eu entendi bem. É, eu entendi bem. Isso é... Me causa certa tristeza falar sobre esse princípio quando a gente dá esse exemplo porque ele é o mais próximo, né? Mas, infelizmente, é necessário. É difícil a gente ter necessidade de falar disso e dessa forma, né? Parece totalmente desconectado com a realidade. Mas, enfim, é a nossa. Os outros dois princípios eu costumo trabalhar de forma conjunta, que é o da sobriedade e da descrição. Porque eles se comunicam. Então, assim, o médico tem que evitar um comportamento comercial da medicina. Ele deve ter um comportamento discreto, sobre. Ele não pode causar um desconforto no seu público leigo. Então, aí entra também um exemplo que eu gosto de dar que foi o que eu vivi no meu Instagram. Tá dando um certo direito? Você tá me entendendo bem? Tô falando do exemplo do meu Instagram. Vou esperar um pouquinho. Você tá me ouvindo bem, Ana? Tá dando um bom trabalho. Beleza. Eu até costumo dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tava, enfim, no Instagram e eu sigo alguns médicos e aí uma dessas médicas ela tinha postado uma foto, assim, de cirurgia. Então, assim, a pessoa é meio que aberta. Então, assim, eu não sei até onde isso é tão normal pra vocês. Eu não sei qual é a graça. Eu até brinquei na minha aula pra dizer, eu não sei qual é a graça disso. Eu não quero ver ninguém aberto no meu Instagram. e causou um certo desconforto. Entendeu? De verdade, eu não sou exatamente dessa área técnica pra saber qual é a discussão ali que é tão valorosa, mas me causou um desconforto. Me causou um certo medo. Nossa, será que eu posso ser o próximo? Será que se acontecer uma coisa comigo eu vou ser exposto dessa forma? E, assim, não condiz com o comportamento médico. Causar pavor nas pessoas. Então, ele tem que ter cuidado. Ele tem que ser discreto. O médico tem um princípio fundamental no código de ética médica que ele diz que ele é muito claro que a medicina não deve ser comercializada. Então, também evitar certos eslogos, certas ideias comerciais, enfim, que não cabem dentro da medicina. Então, tem até um mantra. Eu falo muito nas minhas aulas. O aluno do Jaleca já deve estar cansado de me falar isso. Mas é um mantra do médico. O médico tem que colocar na cabeça que o... Vou até... Cheguei a gravar o princípio porque ele é um filtro muito grande para a atuação médica. Ele diz o seguinte, é o princípio fundamental dois do código de ética médica que ele diz o seguinte, o alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser humano em benefício da qual ele deve agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. E aí você vê que o nove ele se desdobra no dois. Na verdade, ele trabalha de forma conjunta. Ora, se o foco é saúde, a medicina não pode ser comercializada. Os ganhos do médico ele é de forma em consequência da sua atuação. Entendeu? Então, assim, é necessário falar dessa sobriedade, dessa descrição, porque não só na publicidade médica, mas ele acaba... Você percebe que ele traz uma série de outras discussões em que o médico tem que ter muito bem na sua cabeça que a atuação dele é voltada para a saúde do ser humano. E isso, no século XXI, a gente tem que bater nessa tecla porque nem todo mundo faz medicina por vocação. e assim, não vou entrar nessa discussão, mas assim, querendo ou não... Pode falar. Não, é só porque, assim, quando você falou essa questão da foto, causa desconforto também, até para a gente da saúde. Porque, dá a questão, né? Para que você está postando uma foto de uma pessoa ali num momento de vulnerabilidade em que está numa cirurgia, num parque, mas só porque você quer mostrar para o mundo que está ali. Mas essa questão, realmente, além de ser desconfortável para quem não é da área da saúde, até para a gente que é, é desconfortável porque na margem há outras interpretações, entendeu? É bem chato mesmo. Engraçado para eu tocar nesse ponto. Eu que ia te perguntar, será que todo mundo tem prazer em entrar em contato com esse momento da medicina? Eu queria saber isso. Por que me causou isso? Será que todo mundo da medicina olha para isso e fala, nossa, legal, operação tal, cirurgia tal? É isso. É verdade. Exato. Então, assim, realmente é algo que, enfim, acaba que entrando na rotina, a pessoa naturaliza isso, dá para entender também, não estou execrando, mas fato é que, enfim, é esse cuidado que o médico tem que ter, como eu falei, um pouco no começo, de que ele tem uma responsabilidade diante da sociedade. O médico, antes de eu ter maior contato e ter uma rotina com o médico, eu lembro que era um momento quase sagrado, sacralizado, porque o que o médico fala, as pessoas tomam como verdade e levam para a vida. Há pouco tempo que eu comecei a criar um senso crítico para comparar, diagnóstico, olhar o exame e levar para outros profissionais. Nem todo mundo tem esse senso crítico e olha para o médico de uma forma muito desigual. Entendeu? Mas, enfim, eu falo bastante. Se deixar, eu vou até... A gente vai falar de várias coisas aqui. Mas, falando do quarto princípio, para a gente finalizar essa conceituação dos princípios éticos, o quarto princípio, ele é o princípio da legalidade e da ética. É um princípio conjunto, que ele diz o seguinte, que o médico deve respeitar toda a orientação do Conselho Federal de Medicina, ou seja, todas as resoluções sobre a publicidade médica ética e também as leis do nosso país. O fato é que existe um decreto-lei dos anos 40 que fala sobre publicidade médica, que ele ainda é vigente, mas, como falei, como teve já o Código de Ética Médica, que é de 2018 e também tem a resolução de 2011, além de uma outra de 2015 também, já sintetiza todo o pensamento de uma publicidade médica ética. Então, o médico não precisa ter esse trabalho de ir em várias legislações e resoluções. Eu acredito que a resolução 1974 de 2011 acaba se sintetizando. Lembrando, isso é um fato importante, eu falo muito da resolução porque o linguajar é mais próximo da realidade do médico. E como é uma orientação do Conselho Federal de Medicina, ele é pensado para o médico. Mas fato é que as repercussões de uma má publicidade médica não ficam só dentro da esfera administrativa do Conselho Federal de Medicina. O médico tem que ter muito cuidado porque como a relação médico-paciente, uma relação privada, é uma relação de consumo para o direito, e cabem várias críticas a esse tipo de entendimento, mas é o entendimento que prevalece hoje. Caso faça uma publicidade enganosa, uma publicidade médica torta, e chegue aos tribunais, já olhando para o judicial, para o nosso poder judiciário, o médico pode ser condenado e as condenações são bem pesadas, porque podem ter uma série de repercussões ao leigo, ao paciente. Então, assim, eu costumo tratar muito das resoluções, mas mais na ideia de facilitar o entendimento do médico e do estudante de medicina. está dando uma travadinha de novo. Acontece, ao vivo é isso aí, galera, não tem jeito. Aí está carregando aí. Vocês estão me ouvindo? A galera que está acompanhando a live está me ouvindo bem? Para mim, a Ana está carregando. Você está me... Estava carregando. Como se você estivesse pensando ali. Deu uma travada agora. Foi? Está travando também para vocês, galera? Deixa eu ver aqui. Sim, a Val está me escutando, a Larissa está me escutando e a Ana está me escutando? Não tem problema. Ao vivo é isso aí. A Ana está carregando aqui também, que estou falando. Vamos ver, mas agora eu estou te ouvindo bem. Eu estou na minha 4G. Porque assim, minha internet é muito, muito. E eu botei a 4G para ficar melhor, mas está travando. Você está me ouvindo bem? Agora eu estou te ouvindo com um certo delay. Estou te ouvindo com um certo delay. Mas está dando para ouvir, né? Agora eu estou conseguindo te ouvir. Estou sim. Pronto. Agora a gente acabou fechando já os princípios éticos, mas o fato é que com esses princípios éticos, essas repercussões, como falei, elas não ficam só na esfera administrativa. É importante entender isso porque a gente bate, eu bato muito na tecla da resolução, mas isso é olhando para a didática da aula, para não trazer muito juridiquês. Imagina, eu estou trazendo a resolução que é a mais próxima do médico. Imagina eu ficar falando de código de defesa do consumidor o tempo todo. E aí fica, são princípios que são muito diferentes, são muito distantes. Então a ideia é facilitar o entendimento. Então a gente consegue fechar com esses quatro. princípio da veracidade, da sobriedade, descrição e legalidade ética, que ele acaba sintetizando, porque dentro da legalidade e da ética vai trazer todo o direcionamento já ético de uma publicidade médica. Se você acompanhar a resolução e fazer com base nela, você não vai ter problema com o Conselho Federal de Medicina e nem com o Judiciário. Perfeito, Bentinho. E vamos aproveitar agora que a gente vai resgatar alguns casos práticos e vai ser bom porque vai acabar atrelando, revisando esses princípios que você mencionou. Um caso que é muito comum, uma situação que é muito comum aqui no Insta, é criança e coloca na legenda fota autorizada pelo paciente, fota autorizada pela mãe do paciente. E aí, assim, é importante a gente deixar claro pra galera, pode ou não fazer isso, Bentinho? Eu acho legal a tentativa. Essa tentativa de amenizar o problema que pode vir. Eu já, assim, essa pessoa, pelo menos, ela já começou minha linha de defesa, tá facilitando o meu trabalho, eu vou por aí, mas isso não é garantia de êxito. Sabe, não é garantia de êxito. Porque, assim, essa ideia chega a ser um pouco engraçada. As pessoas acabam procurando informação na internet, procuram uma orientação de alguém que já ouviu falar, ou então quem leu alguma coisa em algum lugar, mas hoje a informação está facilitada, mas nem por isso a sabedoria e o conhecimento também estão. Então, assim, quantos pacientes já chegaram com diagnóstico pra você, eu imagino, né? Ah, eu vi no Google. Doutor Google, bomba. Ah, é. Então, assim, é mais ou menos isso. brincadeiras à parte, galera, o fato é que não pode. Em regra, ainda que o paciente ele aceite isso, o Conselho Federal de Medicina é muito claro em dizer que a regra é que ele não permite. E aí, até fazendo aqui uma construção da resposta, eu vou te devolver... você me gera essa dúvida e aí, a partir dessa dúvida, eu vou fazer a pessoa chegar na resposta. Por que essa pessoa fez essa postagem? Qual é o ambiente que ela fez? Foi no Instagram? Porque, assim, quando você tem o intuito de abrir um debate técnico em uma área acadêmica, é uma coisa. Agora, você simplesmente postar no Instagram para o público leigo é outra coisa totalmente diferente. É outra coisa, né? E vou dizer mais. E vou dizer mais. Não basta ser na área acadêmica. Ela tem que... A resolução é muito clara. Ela diz o seguinte. Se for intrínseco para discutir o método, a terapêutica... Ou seja, você só vai expor o paciente com a autorização dele... Essa é a exceção, hein, galera? Só vai expor o paciente com a autorização dele se for fundamental para que você possa discutir aquele método utilizado naquele momento. Então, assim, a regra. Não pode, mesmo com a autorização. Porque qual é o fim? Por que eu estou trazendo essa dúvida? Qual é o fim que você está postando? Qual é o seu intuito? Porque nesse momento você pode estar tendo um comportamento autopromocional. Você quer fazer o quê? Mostrar ali que você tem uma relação diferenciada com o seu paciente? Você quer agregar a sua marca pessoal se utilizando da imagem do paciente? Assim, me causa certa dúvida. Eu lembro daquele exemplo que você me trouxe no WhatsApp. O que a pessoa estava mostrando ali? Qual é a leitura que você tem ali? Vamos fazer esse diálogo. É. E aí até acaba imprimindo os princípios que a gente citou, né? Na verdade, assim, muita gente gosta de tirar foto como a primeira consulta com o paciente que eu quero registrar aquele momento. Mas, assim, é um registro que não vai realmente agregar em nada e que é mais do que contribuir para a ciência. Então, pode se registrar de outra forma, né? Você pode tirar uma foto sua sem o paciente. Pode. Pode. Tem várias formas. Né? Exatamente. Tem várias formas. porque é exatamente isso. Eu questiono. E aqui está não no lugar de moralista ou no lugar de advogado que sabe a lei. Não é isso. Eu estou sempre a partir da visão do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina é sério, uma instituição séria. Ele quer saber de você, médico, enquanto participante dessa instituição, enfim, quanto cientista que é, o que você quer trazer de relevante para a sociedade a partir dessa imagem. O que você está trazendo ali para o público leigo? Você está trazendo uma orientação técnica? Você não está. Você não está contribuindo para a medicina. E aí você está se utilizando da medicina e da imagem de uma pessoa, de um leigo, sempre olhando também para essa relação desigual. Para quê? Para um comportamento. Aí pode entrar num comportamento autopromocional, sensacionalista, a partir do conteúdo. A gente tem que fazer uma leitura disso. É isso que eu ia falar. Acaba ferindo dos princípios que você mencionou. Porque como dá margem para essa questão da autopromoção, então você acaba ferindo os princípios básicos da capacidade médica. E comentando da autopromoção... Outro lado. Comentando, só um adeno da autopromoção, ela não é conceituada na resolução. Ele traz alguns exemplos que podem caracterizar um comportamento autopromocional. Então você faz ali, acaba fazendo uma interpretação dos exemplos trazidos e das possibilidades que vão configurar esse comportamento autopromocional. e também do sensacionalista. Ele não conceitua como falamos do que é uma publicidade médica, mas ele traz exemplos. Então assim, tem que ser evitado. E de novo, a regra é tem que ser evitado. Qual é a possibilidade que o Conselho Federal de Medicina permite você expor o paciente? Sendo certo que vai ter que ter autorização desse paciente, vai ter que ser no ambiente acadêmico e também vai ter que ser intrínseco àquela discussão. Ou seja, é necessário expor o paciente porque para discutir aquele método, aquela terapêutica, aquele método é necessário expor o paciente. Então assim, você percebe que tem uma série de requisitos sendo certo que é no ambiente devido, ou seja, no ambiente acadêmico para a gente estar trazendo essa exposição do paciente aí. Então aí a gente consegue responder essa pergunta. Perfeito, perfeito. Show de bola. A outra situação é uma até que você já mencionou aqui e que um dia desses eu até te mandei um print porque foi assim, eu estava passando o feed aí eu vi uma foto de tipo o parto a gestante ali fazendo o parto Uma foto até mal produzida. A outra ali naquele momento e tirando foto e postando no Instagram. E aí eu fiquei assim, gente, para que é isso? Só um PS, galera. Esse barulho que vocês estão vendo aí é a mora, é a cadelinha aqui de casa. Na hora da live ela foi para brincar. Ela resolveu brincar. É. Aí está aqui, acabou. Por favor, não relevem. Vai voltando. E aí, assim, é o que a gente tem mais visto é a galera de postando foto e sede cirúrgico, postando foto de parto para fazer ali e aí a gente fica assim, qual é a finalidade disso, né? Eu acho que a gente está sempre se questionando isso, para que é isso? E aí eu até te mandei porque fica aquela coisa, pode isso, vale? É. E desse pode isso vem o outro, pô, também quero. Se pode, eu também quero. É. Né? Porque, assim, se você escolheu a medicina, acredito que os atos médicos, eles devem encher os olhos, devem encher o coração e não dá se você escolheu a medicina. Então, assim, fica até com uma, de novo, uma desigualdade de, pô, será que ele está fazendo? Eu também quero fazer. O que é isso? Pô, está todo mundo fazendo errado, eu também vou fazer. E aí começa a gerar uma série de situações. Mas, acaba que essa situação, a gente acabou respondendo, realmente, né? A Lena, naquela foto, como ela já ilustrou a foto, ela não traz nenhum conteúdo científico, ela simplesmente mostrou a rotina dela, mostrou os pacientes uma situação totalmente vulnerável ali, ela teve ainda, assim, ela foi minimamente sagaz de esconder a identidade para não piorar, talvez isso poderia ser ponderado aí numa proporcionalidade, razoabilidade, dentro de uma, dentro de uma, de uma demanda judicial. Ah, mas escondeu, então, assim, dá para fazer uma linha de defesa, já estou falando aqui do meu trabalho, né? Mas, fato é que não pode, não pode, não, o médico não cabe, o médico tem que ficar focado ali no ato médico. E outra coisa também que me causa agora, que eu já conversei com alguns clientes meus também, com o médico, ele além do ato médico, que é super complexo, ele tem que estar preocupado com uma série de registros em documentos, registros em documentos médicos. Então, assim, eu, e assim, sempre tem uma reclamação, é uma reclamação, eu já percebi isso, é uma dor incomum dos médicos, tempo hábil para fazê-lo. Então, assim, tem tempo para tirar a foto, mas acabaram tendo tempo registrar uma certa, então, assim, tem que priorizar o que é certo. O certo é o ato médico, posteriormente, documentar tudo isso para o médico se resguardar, e isso é até uma, pode até ser aí, já dando aqui um insight de uma outra live sobre documentos médicos, porque, assim, não sei se o médico é tão orientado a respeitar esse momento, esse dever de documentar, e aí acaba que o nosso trabalho enquanto advogado fica muito prejudicado nesse momento, e se você não tem registro, é muito difícil. O juiz, o advogado, o advogado da outra parte, ele não estava no momento. Então, o que o advogado faz? Eu até brinco nas minhas aulas e falo que os documentos médicos é o roteiro de um filme que o profissional tem que se dedicar ali para entender todo o desenvolvimento dos fatos. Então, o que a gente tem são os documentos, são as provas testemunhais. Então, é muito importante que o médico, aqui já dando uma pincelada sobre um outro assunto muito importante, o médico tem que se preocupar em documentar tudo isso. Então, assim... Então, por isso que o prontuário tem que ser muito bem escrito, não é, Ventinho? O prontuário tem que ser muito... Primeira coisa, se você vir com um caso de qualquer caso de erro médico ou qualquer coisa, é o primeiro documento que eu vou te perguntar. Prontuário médico, como é que está, Ana? Então, assim, vamos utilizar esse tempo que vocês têm não só para o ato médico, mas para documentar. eu acho que numa priorização aí, tirar a foto fica no final da fila. Verdade. Na verdade, ela nem tem que ser tirada, mas, enfim, se for priorizar... Pode tirar depois, Depois que fizer tudo, tira uma foto sua, sem paciente, sem cirurgia, sem nada. Mas o dia de missão cumprida. A missão cumprida pode, a foto de missão cumprida. É isso. Bem, tinha uma outra coisa também que eu vi muito, muito agora na pandemia, é assim, muita gente, por conta desse boom de Instagrams profissionais, muita gente falando que é uma coisa sem ser. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um número grande de seguidores e já está atuando como especialista. E não tem especialidade, mas ali na rede social o tempo todo é dermatologista, é psiquiatra e a pessoa não fez formação nenhuma. Eu até criei uma frase para isso, né? Instagram não é currículo látis. Não queira, galera. Sensacional. A formação da pessoa pelo número de seguidores, sabe? Ou pelo que está escrito ali na bio. Você precisa procurar a formação dessa pessoa em plataformas confiáveis. Confiáveis. O que mais está tendo, gente, velho, é sério. Eu e Mari, que é a minha parceira aqui do blog, a gente passa literalmente raiva porque quando a gente vê essa galera... Você é muito autêntico, eu acho isso o máximo. Você é muito autêntico, eu acho isso o máximo. Eu continuo. Mas dá muito raiva a mentira. Sabe por quê? A gente se lenha na residência, passa-se três anos na residência, se lenhando, três anos ou mais, e tem gente que está aí dizendo que é especialista sem ser. Então, nesses casos, quando a gente se depara com a situação dessa, cabe denúncia? Como é que a gente pode proceder nesse sentido? Então, realmente, enfim, o Instagram, ele é muito mal utilizado também. A verdade é que hoje a nossa geração, chamar a nossa geração de geração fake news, a gente acaba tendo que conviver de ter a responsabilidade de ter um senso crítico com qualquer informação. Eu me tornei, confesso que me tornei até cético demais, porque recebe, só olhar para o WhatsApp, que é um dos aplicativos que a gente mais utiliza, o que a gente vê de informação que é muito difícil, é muito complicado. Essa dor totalmente procede e não sou advogado do Cremebe, não sou advogado do CFM, mas fato é que também é muito difícil fiscalizar todos esses profissionais. Então, cabe ao médico, em um comportamento ético, ele fazê-lo também. Então, ele ter essa responsabilidade, afinal de contas, nem todo profissional tem. Então, como fazer? Fato é que todo o Conselho Regional de Medicina tem um CODAMI. O CODAMI é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Ou seja, tem uma comissão responsável em cada CRM para fiscalizar essa publicidade médica, orientar os médicos também, não é só essa coisa de use punyende do direito, não é só punir o médico, mas também educá-lo. Então, acredito que os médicos nem devem conhecer o CODAMI em larga escala. Eu mesmo não sei, sendo bem sincera. Então, o trabalho é um dever, essa comissão foi criada através do Conselho Federal de Medicina, através de resoluções. E assim, ela tem essa responsabilidade de educar e orientar o médico. Eu não sei até onde, eu gosto muito de questionar, mas eu gosto muito de filosofia, eu gosto de pensar e problematizar. Será que é feito de forma adequada a comunicação da existência dessa comissão? Será que isso é falado para o médico? Porque, novamente, o médico está preocupado com um monte de coisa. Ele tem que sustentar, ele tem que ser um bom profissional, o médico dedicado, geralmente ele faz o caminho da residência como vocês, eu admiro esse caminho, é o caminho, enfim, honroso. Mas assim, é muita coisa, é muita coisa. Eu acredito, assim, convivendo mais de novo, convivendo mais com você, o médico, ele é um profissional muito diferente porque ele acaba tendo que ter ali todos, vários profissionais do cerco, um contador por conta da PJ, um advogado para não ter problema jurídico. E aí, assim, sempre vários profissionais e uma empresa. Cada médico é uma empresa, literalmente. Então, é muita coisa mesmo. Então, hoje eu percebo isso de uma forma mais clara. Então, assim, existe sim essa comissão, o médico que quiser também fazer essa comunicar, no caso, a gente tem acesso online ou... Online. Online pelo CRM mesmo. Eu já cheguei a explorar exatamente até para trazer um exemplo melhor nas aulas, mas existe. A cada Conselho Regional de Medicina, você explorando ali a sua plataforma, tem uma área para o médico. Então, caso você queira ali ter uma ajuda jurídica, também é possível. Você tem uma ajuda, uma orientação em relação à publicidade médica. Tem uma parada. é que a gente no Brasil, o brasileiro tem... Isso é cultural também, tá? A gente costuma reclamar que não tem nada, mas a gente também não força as instituições, né? A gente não força as máquinas. A gente não bota para trabalhar. Existe muita gente trabalhando sério também. Estou falando também que o Brasil é maravilhoso, mas o fato é que existem as coisas e a gente acaba não utilizando. As ferramentas estão aí. Então, assim, é uma falta também de... Ao invés de botar a cara no mundo no Instagram e reclamar e ir lá, lá... O que é que é que é? O que é que é que você deve... Exato. Você tem o CREMEB. É isso. Os recursos jurídicos que podem, inclusive, até levar a uma solução proporcional, porque, às vezes, quando você vai postar isso nas redes sociais denunciando alguém, pode até o pessoal achar que é algo pessoal, né? Exatamente. E aí pode acabar até uma discussão, uma ação judicial, exatamente. É isso. Porque... Tem competência para fazê-lo, né? Isso é complicado. Então, assim, tem uma via adequada. O que é esperado do médico? Um comportamento ético. Qual é o comportamento ético? Eu vou até o meu conselho e comunico. Olha só, esse profissional aqui, eu não sei se ele está agindo de forma adequada. Olha só, eu estou com uma dúvida. Eu quero fazer minha publicidade médica, mas, assim, não falaram isso para mim na faculdade. Não falaram isso para mim na residência. Então, assim, existe essa possibilidade. É claro que, assim, eu ainda não... Vou ser bem sincero. Eu não forcei a máquina junto com o cliente para ele, enfim, ver se esse Kodami funciona muito bem. Não sei em que pé está esse Kodami, mas ele existe. É claro que você também pode... Mas pode concentrar essa informação para a gente, porque, é muito importante, porque, sendo bem sincera, eu mesmo não conhecia. Eu tenho certeza que muitos colegas... Muita gente. Muita gente. Isso não é demérito nenhum não conhecer. É muita coisa. E, novamente, aí você também pode ter um advogado da área que, é claro que isso vai ter um gasto, mas aí também é possível que você tenha um atendimento de advogado que é da área. Porque isso é muito difícil também, porque a publicidade médica, assim como outros assuntos do direito médico, eles são muito específicos. Eles são muito ramificados. Então, assim, realmente o profissional tem que estar se dedicando a essa área, porque ela não parece com nada do direito, sabe? Ela é bem diferenciada mesmo. Ela não lembra uma área de expertise. Então, não é qualquer advogado. Inclusive, num PEP, num processo ético disciplinar, procure um advogado que já tem atuação, porque é bem diferente, entendeu? É bem diferente. Massa, Bentinho. Inclusive, galera, aproveitar e... Então, sigam o João Bento, tá? Para você seguir o conteúdo dele, que é sempre bom a gente estar atualizando sobre esse sentido, né? E, Bentinho, mais uma dúvida que lançaram foi o seguinte, em relação à publicidade de publis recebidos, né? Que tem profissionais que estão na área da medicina e também acabam blogueirando e aí recebe um... Por exemplo, um exemplo que eu já vi, assim. Uma ginecologista e aí recebeu um absorvente íntimo, vamos dizer assim. E aí começou a fazer a publicidade daquele produto. O médico pode fazer isso? Como é que é assinar? Isso é bem complicado porque as redes sociais, aí uma outra discussão também, acabou misturando muito, né? A vida pessoal, a vida profissional e acaba se entrelaçando. Aí a pergunta que eu faço é, ela tá fazendo isso em que condição? Enquanto médica? Ela tá assinando uma linha de cosméticos enquanto médica, por exemplo? Vou dar aqui um outro exemplo. Se ela tá fazendo isso, ela tá errada. Porque o princípio fundamental novo é muito claro. A medicina não pode ser utilizada como comércio. Então assim, no momento que ela tá assinando uma linha de cosméticos, ou então ela tá indicando um absorvente, ela tá induzindo as pessoas. Ela tá, de novo, ela tá utilizando essa posição de médica pra gerar um valor pra essa empresa. E aí, cadê o foco na saúde? É isso. Pode até ser um bom produto. Isso. Mas aí, as coisas se invertem de lugar, percebe? Que o comercial, ele acaba se sobrepondo. É claro que é uma linha muito tênue. Então assim, eu costumo falar que é isso enquanto médica. Agora, se você faz um recebido, sei lá, de uma roupa, de uma loja de roupa, enquanto pessoa física, você é, enfim, você é a Ana também. Aí eu acho que cabe uma discussão. É claro que isso tudo é muito novo. Então essas discussões ainda vão chegar. O direito, ele é amoroso. Assim, tem muita coisa acontecendo nova que eu não posso ser leviano de fazer aqui e ser assertivo. O que eu posso é provocar a discussão e chegar no mais adequado com o que já existe. E com o que já existe, eu percebo que, enquanto médico, você não pode ser o destaque do ano. Tem várias outras redações que eu poderia falar aqui, mas você não pode assinar uma linha de cosméticos, de produtos comerciais. A medicina, é muito claro, isso é um princípio fundamental. Quando eu falo princípio fundamental, já existem alguns no Código de Ética Médica, você percebe que é um filtro ali, aquilo ali. O médico sempre tem que passar por aquele comportamento. Então, a medicina não pode ser. Pode ser comercializada. E quando você está indicando ali, o que a gente sabe também, que esse médico, ele não está indicando só porque ele usa, porque ele só gosta. Isso. A verdade é que, assim, nem sempre é isso. Pode até ser. Não posso também se aliviar e falar que é somente nesse momento. Ele pode gostar daquele produto. Mas a gente sabe também como as coisas funcionam. Se esse médico ainda está ganhando para isso, aí piora a situação, o cenário. É claro que a gradação do comportamento dele e o que vai ser observado numa possível PEP, numa possível ação judicial, vai ser valorado. Será que como... Que peso ele tem nesse comportamento? Será que foi muito? Foi pouco? Isso vai ser observado. Mas fato é que não deve também, por exemplo, assinar uma linha de cosméticos e tudo mais aí. As lindas médicas como vocês, não podem se utilizar da sua imagem também para agregar nesse meio e fazer extrair valor. E até extrapolando, Bentinho, assim, indo para a área da estética, porque tem gente também que utiliza o paciente como produto, então faz aquele antes e depois que também não pode. Nossa, isso é pior. Esse é o vencedor. Esse eu falei na minha aula. Esse eu falei na minha aula. Eu comecei por ele porque ele é o campeão, é o erro campeão, se é que existe essa possibilidade. Mas fato é que o erro mais cometido é o antes e o depois. O antes e o depois não pode. Se você vai entrar no Instagram de qualquer advogado que já está militando na área do direito médico, está se posicionando no marketing digital, é o primeiro post. Antes e depois não pode. Porque acontece muito e acaba que realmente é um erro muito comum. Não pode se fazer antes e depois. Não pode. Maravilha, Bentinho. Foi muito, muito esclarecedor. Inclusive, galera, quem tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, pode colocar aí que a gente está aqui, o Bento está aqui justamente para sanar todas as dúvidas. Tirar essas dúvidas. A gente tentou fazer uma live mais dinâmica, dando com alguns exemplos práticos. Até recordei de uma situação que teve no Twitter que foi bem... Teve uma pessoa que fez uma postagem que só para a gente, porque a gente deixou muito claro aqui que não pode expor o paciente, mas também a gente tem que ter muito cuidado de quando for postar, a gente vai estar ali preservando a imagem do paciente e também não estar fazendo brincadeirinhas, coisas que podem, de certa forma, hostilizar, né? Porque aí teve uma situação que foi... Nossa, aí vai muito... Assim, aí você joga para o extremo do que não pode, porque, assim, isso também vai ser observado. Porque, não sei nem o exemplo que você vai dar, mas vou até adiantar. Até os mortos têm honra para ser respeitado. Então, assim, se você fizer isso com o paciente vivo, vai ser um problema. X. Até com o morto também, com o decújo, que a gente chama no direito, também vai ter problema. Então, assim, pelo amor de Deus, mas fala aí do seu exemplo. Eu falo muito, viu? Eu falei que eu falo muito. Não, mas foi o último momentinho. E aí, essa situação, o Twitter, tipo, a pessoa postou uma foto e era um presidiário, e aí teve uma brincadeirinha porque era presidiário, e aí foi um... um alarme, gente, entendeu? Então, assim, para a gente também ter cuidado de que ficou muito claro aqui para a gente que a gente não pode expor o paciente. E mesmo nas situações em que a gente não vai expor, a gente tem que ter muito cuidado no conteúdo, né? Para não acabar gerando dupla interpretação, causando também um mal-estar social, entrando em questões até éticas mesmo, né? Então, assim, é só uma situação que eu lembrei que deu várias tretas lá. Não, é porque você acabou tocando num ponto muito interessante também, que é o artigo oitavo da resolução. O médico, quando ele vai fazer uma comunicação que a gente falou lá do artigo primeiro, a gente até memoriza, acaba isso, eu achava isso o máximo na faculdade, falava assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas brincadeiras à parte, o artigo oitavo, ele fala sobre isso, que ele tem que... O médico, quando ele vai comunicar esse conteúdo, ele vai fazer uma publicidade médica, vai fazer um anúncio ou propaganda, ele tem que ser sempre com fins didáticos, e aí você tem que olhar também o seu público. Se ele é um público leigo, você tem que orientar ali de uma forma, você tem que educar a população. Por exemplo, você está numa entrevista, num jornal, você está ali, enfim, se utilizando das plataformas e você está se direcionando ao público leigo, porque essas plataformas digitais elas configuram o público leigo, que é mistura, tem de tudo. Não é uma área acadêmica, não é um ambiente acadêmico. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado ao fazer e sempre estar buscando ali trazer de uma forma didática. Não cabe também ao médico trazer de forma muito técnica, porque se ele faz isso, ele está tendo um comportamento sensacionalista também. Então, assim, realmente tem várias amarras nesse momento, que, assim, confesso que no momento que eu estudei, aprofundei mais nesse assunto, eu fiquei, nossa, quantas amarras. Mas você tem que também pensar na repercussão que tem com o posicionamento de um profissional da saúde, com o seu diploma. Então, assim, você como médica residente, infectologia, já está acabando essa residência. Olha o peso que isso tem. É o peso de quantos anos de dedicação, Ana? Seis anos de medicina e três anos da residência, né? Então, não é? Dez anos. Dez anos aí de dedicação e aí, quando você falar, você acha que as pessoas não vão ter uma repercussão X? Tem que ter muita responsabilidade ao fazê-lo. Então, isso é importante observar. Lembrando que também ficar arrotando tecnicidade aí para se autopromover também no cabe. Então, assim, realmente são uma série, a publicidade médica, realmente, esse assunto poderia ser discussão aqui para as dez lives, sem brincadeira, porque são vários assuntos. Você tocou no ponto que eu achei muito interessante também, que a gente usou muito exemplo. E o Conselho Federal de Medicina se utiliza de exemplo também. Então, a gente acabou se utilizando do método, a nossa leitura, todo o direcionamento da live aqui é aos olhos, vamos dizer assim, Federal de Medicina. É o que ele entende como adequado. E, realmente, ele traz uma série de exemplos e aí você, num raciocínio ali, numa interpretação, você consegue ir percebendo o que a gente pode evitar, o que pode fazer. é isso, mais ou menos. Beleza, Bentinho, muito, muito obrigado. Foi excelente. Galera, a live vai ficar salva aqui. Foi embora. Então, vai ficar super disponível. Vai ter mais lá, Tion, tá? Na próxima. Isso é verdade. No Insta dele, a gente vai fazer mais um passo a troca. Ah, foi muito prazeroso, muito legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar depois nos comentários, que aí a gente vai marcar com ele aqui. Pode ter certeza. Esse canal está totalmente aberto. show de bola. Obrigadão, Ana. Te agradeço o convite. Foi um prazer falar desse assunto, que é um assunto muito pertinente, né? Eu acho isso muito importante. Se vocês tiverem... Tá, tá. Tava com um delayzinho de novo. Tava com um delayzinho de novo. Tá me ouvindo? Maravilha. Show de bola. É, deu um... Tá dando um delay. Mas, enfim, a gente finalizou. É só agradecer o convite... Ah, show. Tô te ouvindo também. Tô te ouvindo. Só pra agradecer o convite mesmo e falar que a publicidade médica realmente é um assunto muito pertinente nesse momento. A galera tá aqui agradecendo. A gente foi muito bom. Boa noite a todos vocês. Show de bola. É, deu um delay agora. Total. Deu um delay. Total. E por isso que vai ficar aqui disponível, porque... Mas, enfim, vai ficar salvo e a gente... E o pessoal ver também. Quem quiser acessar depois é só conferir. Show de bola. Valeu. Tchau demais.